Em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu virei, pois eu sei que vivo estás E um dia voltará, no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia Tu és a minha luz, a minha salvação, partindo de entender Se alguém antes tu, seguro em tuas mãos, nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és santo, ó Senhor Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu virei, pois eu sei que vivo estás E um dia voltará, no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia Música Música